Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer várias misturas aqui que você não pode fazer em casa Misturas e experimentos E eu quero fazer um teste aqui no algoritmo do YouTube, galera Então por favor, antes de assistir o vídeo, comente aqui embaixo Qualquer coisa, A, B, C, qualquer coisa, você não comenta aqui embaixo Vai ajudar muito, muito E deixe seu like, e vamos começar com o primeiro Agora você vai precisar de um potinho de vitamina C Tomem vitamina C Coronavírus Pó real, fermento, bicarbonato de sódio Qualquer coisa que seja efervescente E água quente, aí você só vai abrir um potinho aqui Que já esteja vazio Colocar o fermento dentro Coloquei esse tanto aqui mais ou menos Agora eu vou colocar água quente e fechar bem rápido E olha o que acontece O que foi isso? As bolinhas abriu Cadê a tampinha? Achei a tampinha aqui de novo Olha, olha Que legal, hein Vai mais uma vez, será que vai? Vou botar mais um pouquinho de água Vai, vai, vai Foi, mas esse não foi tão forte não Porque eu ajudei Presta aqui a tampinha Tem mais um pouquinho de fermento aqui Vou colocar mais Pronto, pronto Que legal, velho Esse aqui foi fraco, mas na primeira foi legal Mas como o meu fermento já acabou Não dá pra fazer forte de novo Mas faço só com fermento ou com um sorrisal que dá certo também Agora, galera, isso aqui é muito perigoso É muito da hora também Nunca faço em casa Aqui eu tenho maisina E uma colher Eu vou pegar uma pedra Antes eu vou fazer Se precisar de um papel Com fogo Então eu vou pegar uma racha de pasta de dente Isso aqui e vou colocar fogo Mas antes eu vou preparar a minha colher de maisina Aqui bem cheia Vou colocar fogo aqui no papel Vou comer a colher de maisina Coloca na boca E vou sobrar Vem, tu já adoro Tem mais uma Olha, pai Tu já adoro Olha, pai Muito legal Muito legal Muito legal Vê esse lado, velho Vê esse lado Agora nós vamos cortar um pedacinho Do papel alumínio Desse tamanho Mais ou menos Eu acho que Acabou Vamos pegar um fósforo Só Um palito de fósforo apenas E Enrolar aqui ao redor do palito Eu deixei muito papel alumínio pra fora A ponta minha ficou muito grande Vou cortar o excesso aqui E a ponta vou enrolar Pra não vazar por aqui Não deu certo, galera Acabei estourando a ponta Pronto Agora deu certo Vou só cortar o excesso aqui Ficou muito Agora é o seguinte, galera Você pode posicionar ele Dessa maneira assim Inclinado Em qualquer local Em qualquer superfície Eu achei esse bichinho aqui Não sei de que que é Mas vou posicionar com ele aqui Que fica mais fácil pra mim acender Deixa ele assim Agora a gente vem aqui Onde tá a cabeça do fósforo Mais ou menos nessa região aqui E com o isqueiro A gente vai acender Espera um pouquinho E olha só o que acontece Caramba, velho Que massa Deu certo Olha só Ele sai igual um foguete Nem deu pra ver que Tá custando a fumaça Ele passou acima Do que a câmera tá captando Ele queima Não dá pra utilizar mais, galera Tem que fazer outro Mas é bem legal, hein Olha só, galera O tanto que eu consigo fazer Depois que você pega a prática Você começa a fazer bem rápido Porque você já sabe o tamanho certo Do alumínio O tanto que vai enrolar E agora eu vou começar A testar eles aqui Esse daqui O primeiro Eu vou tentar colocar mais em pé Porque todos os outros Eu coloquei meio inclinado E deixa eu ver se vai dar certo Olha que legal Esse aqui deu uma curvinha pra frente Espero que não tenha uma pra trás E caia na minha cabeça Perigoso essa brincadeira, galera Então se você for criança Eu nunca repito esse experimento em casa Olha, esse aqui tá bem inclinadão Só que tá virando pra cá Pode virar mais pra mim Então vai assim Agora vai Fez um barulhinho Ferveu Como se tivesse água lá dentro Foi pra mim, velho Bem na hora que eu falei Olha, tá vendo como é perigoso Poderia ter me queimado Aqui, imagina se pega no rosto Por isso que esse aqui Agora eu vou colocar virado pra aí É melhor queimar a câmera Do que a minha cara, né Depende do preço da câmera Acho melhor queimar a cara Do que a câmera Olha, velho Que massa Não sei se na câmera dá pra ver Mas fica uma fumaça Bem louca aqui no ar E vamos agora pro último Vou deixar bem inclinado Não vou deixar muito não Assim Que da hora, velho Não sei se na câmera dá pra ver Essa fumaça aqui Mas fica bonita, viu Agora você vai precisar de uma fralda Uma fralda é um absorvente Qualquer um serve Qualquer um vai dar certo E vamos fazer o seguinte Você abre ele assim E corta essa parte de fora Onde não tem algodão Deixe a sua parte de algodão E agora você só precisa De um saco plástico Uma sacolinha E você vai só cortar Pedacinhos Desse tamanho aqui da fralda Ou do absorvente E jogar dentro da sacola Agora se enche a sua sacola de ar Fechar ele vai chacoalhar bem Sacudir bem bastante Por um tempinho Alguns minutos E depois de um tempo galera Você vai ver que lá no fundo da sacola Ficou um pozinho Pozinho bem fininho Parece um algodão Só que é um pozinho E eu passei o pozinho Para esse pote aqui Olha só como ele é É um pó bem fininho Parece que tem até um pouquinho De algodão Mas o algodão aqui Se tiver pouco, pouco, pouco Agora vou fazer o seguinte Vou colocar ele aqui E vou colocar um pouquinho De água dentro Espera aí que vou ali pegar água Pronto Agora só vou colocar um pouco De água aqui Viu o que acontece Se liga então galera No que aconteceu com o nosso pó Com a nossa água na verdade Olha só Olha isso velho A água deixou de ser líquida Líquida E vira tipo uma neve Vira tipo uma gelatina Você percebe que não é algodão Olha Porque se fosse algodão Você ia ver algodão aqui Mas você não vê algodão nenhum Você ia ver um negócio transparente Como se fosse uma gelatina E por isso que as fraldas Usam esse Essa substância Esse pozinho Que eu não sei qual é o nome Pro xixi absorver E não ficar muito molhado Não ficar 100% molhado Fica molhado ainda Mas olha só Fica bem consistente Parece uma gelatina E muito bom de mexer nisso aqui Pra esse daqui galera Você vai precisar de Coca-Cola Coca-Cola normal Que você ache em qualquer lugar E leite Não sei se o recomendado É usar leite de saquinho Leite da região Ou esse leite de caixinha aqui Mas eu acho que é o de caixinha Que todo mundo vai ter acesso Eu acho que ainda tem muita Coca-Cola aqui galera Porque a gente vai colocar Um pouquinho muito de leite Vou beber mais um pouco Será que tá bom? Acho que não Agora tá bom Agora eu vou preencher Esse restante aqui com leite Acho que tá bom Derramei bastante aqui Sujou muito Mas eu vou limpar depois Agora a gente só fecha Fecha bastante Gira pra misturar Olha só de massa E agora galera Vou deixar esse aqui descansando Por algum tempo Eu não sei quanto tempo mais ou menos Mas quando eu voltar Eu já vou saber Mas parece que já tá acontecendo O que eu queria que acontecesse E quando eu voltar Eu falo pra vocês O tempo que demorou E vocês vão ver o que aconteceu Então galera Tá aqui nossa garrafinha de Coca-Cola Com leite Eu deixei mais ou menos um dia Aqui umas 24 horas E olha só o que aconteceu Com a nossa garrafa Olha isso Ficou transparente Quase 5% transparente Eu acho que se eu deixar Mais um pouco aqui Mais um tempinho Mais um dia Ela vai ficar 5% transparente E já tá né Olha eu aqui atrás E o leite Parece que eu acho que é o leite Que assentou aqui no fundo E formou meio que Uma bosta aqui embaixo Não sei direito o que é isso Tipo leite podre Agora Será que isso aqui Tá com gosto de Coca-Cola Eu só vou saber experimentando Então eu vou ter que experimentar Isso daqui né galera É isso aqui Não tá com a cara de tá muito boa Não sei se vai fazer bem ou mal Bem não vai fazer né Pode ser que faça mal Ou não faça nada Mas eu vou experimentar Pra ver se tá com gosto Tá com gosto de Coca-Cola ainda Não tô sentindo nada de gosto de leite É porque tinha Coca-Cola até aqui em cima né Era bastante Coca-Cola E tá sem gás Parece que tá com gosto Daquelas Coca-Colas antigas Não tá bom não Mas também não tá tão ruim É porque tá aqui A gente perdeu gás Mas o leite não parece interferido Muito no gosto Só na cor mesmo Então comente aqui embaixo galera Coca-Cola com leite Se você quiser ajudar Aqui o canal comentando Comente E vamos para o próximo Parece que galera Vamos precisar de um bombril Palha de aço né Porque bombril é a marca E vamos precisar abrir bastante Ele assim olha É precisando de um recipiente Pode ser um prato Pequeno Colocamos ele aqui Colocamos algodão em cima Agora a gente pega uma bateria de 9V E se encaixa aqui no bombril Mas como não tem bateria de 9V Aqui agora Eu vou usar uma fonte Mas não use nenhum dos dois E olha só o que acontece E vai sair fogo galera Olha só E aqui tá galera Um jeito muito fácil De você fazer fogo Caso você esteja em algum Acampamento Alguma coisa Que você não tem fósforo E não tem isqueiro Nada para acender Você só precisa de um bombril Uma bateria de 9V Eu não usei Mas é bom usar a bateria de 9V Que é mais seguro Mas eu não recomendo fazer em casa Se você for criança não E também um algodão E você faz fogo rapidinho Isso acontece porque A palha de aço É uma palha de aço E ela Esse fio dela aqui Entrando em contato com Os polos lá da bateria Ela entra em curto E como o fiozinho aqui de aço É muito fino Muito fino E acaba esquentando bastante E gera essa faísca E a faísca Vai se expandindo E gera muito calor E em contato com o algodão Ela acaba pegando fogo E é isso aí Vamos para o próximo Então galera Espero muito que você tenha gostado Faz o teste aqui comigo Comente aqui embaixo Qualquer coisa Só nesse vídeo Só para fazer esse teste Deixe seu like aqui embaixo Valeu É nóis